O presidente Jair Bolsonaro continua a visita à Ásia. Em Pequim, teve encontro com empresários brasileiros e chineses. Ele também se encontrou com o presidente da Assembleia Popular da China, com o primeiro-ministro e com Xi Jinping, presidente da China. Em seguida, participou de um jantar oferecido pelo presidente chinês. Depois dessa etapa da viagem à Ásia, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Oriente Médio, onde visita os Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. E durante viagem à China, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai isentar de visto os turistas chineses e pretende fazer o mesmo com os indianos. Neste ano, o presidente Bolsonaro já havia isentado de visto outros quatro países, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão.